Em 2019, o Corpo de Bombeiros de Picos teve que se desdobrar para atender as inúmeras ocorrências de queimadas, principalmente na área da vegetação. Foram mais de 449 ocorrências nas 74 cidades da região de Picos. Em 2019 tivemos realmente um trabalho intenso em relação a esses incêndios. A vegetação realmente estava grande, existia uma grande quantidade de combustível. E no que diz respeito aos dados, em 2017 nós tivemos incêndio em vegetação 42 ocorrências. Em 2018 subiu para 176 e infelizmente em 2019 chegou a 449 ocorrências. Então foi um número substancial, deveu-se também a muitas pessoas colocando fogo na vegetação sem as devidas providências. Já em comparação com os anos anteriores, as ocorrências de queimadas de entulho e lixo diminuíram, devido às ações preventivas de conscientização realizadas pela corporação. Em 2017 foram 204 queimadas de entulho e lixo, em 2018 foram 127 e em 2019 caiu para 80. Nas ocorrências de queimadas na vegetação, as equipes encontraram dificuldades para conter as ocorrências de grandes proporções, mas segundo o comandante, em muitas cidades a população contribuiu utilizando carros-pipas. E um outro lado também que chegou a nos chamar a atenção foi as cidades circunvizinhas. Sob nossa jurisdição estão 74 cidades e houve grandes incêndios nessas cidades, como foi mostrado inclusive durante todo esse ano. Todavia, todo o trabalho que tivemos também anteriormente de prevenção e alinhamento com as prefeituras, houve resultado. Não tivemos morte de pessoas, graças a Deus, foram preservados muitos patrimônios. Com relação às demais ocorrências, como captura de animais peçonhentos e salvamentos, os números também caíram. Em 2017 foram 143 ocorrências, em 2018 172 e em 2019 caiu para 93 ocorrências. Nós já estamos, desde o mês passado, trabalhando na prevenção desse período agora chuvoso. Todo um trabalho já está sendo realizado para a questão de pontos de falta de segurança que existe na região de Picos, ali no Chão dos Padres, no bairro Paroquial, que já estivemos outras vezes lá. Então nós estamos fazendo as vistorias, pesquisando esses locais, para que se houver uma ocorrência, nós já temos um plano pré-definido e possamos agir da melhor maneira possível. Obrigado.